Quero morrer no carnaval Na Avenida Central, somando O povo lá no acatado O verdadeiro samba que eu quiser chorando Quero morrer fantasiado de palhaço Que sempre fui sem ter vestido a fantasia Eu que vivi ouvindo risos de fracasso Quero morrer ouvindo risos de alegria Quero morrer no carnaval Na Avenida Central, somando O povo lá no acatado O verdadeiro samba que eu quiser chorando Quero morrer no carnaval Na Avenida Central, somando O povo lá no acatado O verdadeiro samba que eu quiser chorando Quero morrer fantasiado de palhaço Que sempre fui sem ter vestido a fantasia Eu que vivi ouvindo risos de fracasso Quero morrer ouvindo risos de alegria Quero morrer no carnaval Na Avenida Central, somando Na Avenida Central, somando O povo lá no acatado O povo lá no acatado O verdadeiro samba que eu quiser chorando Quero morrer fantasiado de palhaço Que sempre fui sem ter vestido a fantasia Eu que vivi ouvindo risos de fracasso Quero morrer ouvindo risos de alegria Quero morrer no carnaval Quero morrer no carnaval Quero morrer no carnaval